Oi gente, tudo bem? Vou mostrar para vocês aqui o Shopping Água Centro de Juazeiro. Olha que passagem linda, gente. Vimos passear hoje na rua, eu e Silvânia, e aí a gente vai tirar um vidinho aqui do rio, do rio, vamos lá no rio. Muito lindo, olha essa sereinha, essa sereinha, tem uma bem de pertinho ali aquela água, que é muito lindo, né Silvânia? Você ouve essa zoadinha da água descendo, né? Seus ouvidos? Olha que lindo, olha que lindo, gente, olha que coisa mais linda, ué. Aqui é a Silvânia Chique, fala com as pessoas aí. Oi gente, estamos passeando. Gente, aqui é o Rio São Francisco, as Marcas, Petrolima, gente, lá do outro lado, né? Aqui é Juazeiro da Bahia, do outro lado é o Sazeiro da Bahia. Olha, aqui é o Rio São Francisco, que lindo. E hoje, Silvânia aqui sentada. Esperando o ônibus. Esperando o ônibus, cheio de sacola. A sacola é tudo dela. Já comprou tanto, não foi Silvânia? E é só. E nós já estamos indo embora, né? Aham. Vou pegar agora o ônibus para ir embora. Aqui é a avenida aqui onde nós pegamos o ônibus para ir para casa, aqui no Juazeiro da Bahia. Olha, gente, já estamos aqui no ônibus, já para ir para casa, gente. Está vendo? Olha os pontos que nós estamos aqui, ó. E o pessoal já pegamos o ônibus para ir para a sua casa. Aqui já estamos indo para casa. Tem a Silvânia, que já está aqui do lado, né, Silvânia? Silvânia, bota a máscara no nariz. Silvânia, cobre o nariz, Silvânia. Mulher, minha nariz é assim? Meu Deus, mulher. Tem um caso sério, Silvânia. Minha nariz é bonita, mulher. Tem que mostrar a nariz. Não pode estar mostrando, não. É para vir. Principalmente é tudo onde. Vou onde, gente. Aqui é o ônibus. Aqui é o ônibus. Aqui é o ônibus. O ônibus, o ônibus. Silvânia, o ônibus, viu? Silvânia, a gente vai comprar roupa, vai comprar tecido para fazer roupa. A gente compra 200 reais de remédio, gente. Comprou o remédio que sofre, sofre para comprar remédio, corre. Tchau, gente. Até o próximo vídeo. Beijo. Já cansou de andar, não foi, Silvânia? Não. Silvânia, mas eu gosto de andar, viu? Sim, eu já vou ir para casa. Tchau, gente. Até o próximo vídeo.